Volkswagen Kombi elétrica em terras brasileiras, aqui é o Volkswagen Airbus carinhosamente relacionado a nossa Kombi, mas na verdade é a nossa Kombi sim, só que bem mais amiga do meio ambiente. Mas será que ela consegue fazer os mesmos trabalhos de antigamente ou será que está mais nariz em pé agora? E vocês sabem, a gente vai contar todos os detalhes sobre a Kombi elétrica, fala tudo que ela tem de melhor e meu Deus do céu, eu acho que eu estou apaixonado. Eu sou o Renan Bandeira e vocês já sabem, esse aqui é o canal da Cars. E já solta o dedo no like aí para motivar a gente a fazer mais vídeos como esse e também clica aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Se estivesse em linha no nosso mercado hoje a Kombi completaria 65 anos de linha de produção, mas ela acabou deixando a gente em dezembro de 2013 e completou 56 anos de produção aqui. Foram 1,5 milhão de unidades produzidas e quem achou que a Kombi não teria um novo capítulo em sua história está muito enganado, ela tem sim e está aqui. A gente vai começar falando do visual agora. Essa daqui é a Kombi dos anos 2020 e olha só, ela tem sim algumas coisas que lembram bastante a nossa velha senhora, como por exemplo a pintura em dois tons. Tirando isso, nós temos uma frente aqui que já é da família ID e a gente vai mostrar alguns detalhes. Foróis com bastante tecnologia IQ Lite, Full LED e essa linha de LED aqui do DRL cruza toda a parte frontal. E aqui nessa parte de baixo nada daquele para-choque de ferro que a gente estava acostumado a ver nas Kombis. Nós já temos uma peça aqui em plástico, claro, e com esses elementos em losango aqui que falam muito sobre o carro e a gente vai ver eles repetidos lá no interior. E outra coisa que lembra bastante a primeira geração da Kombi é esse emblema gigante aqui na frente. A gente vai falar aqui na lateral, mas vamos começar falando do design dela. Começando aqui pelas rodas que são de 20 polegadas, mas o perfil do pneu é 50, ou seja, ela não vai ser muito dura para usar no dia a dia. Ela é construída sobre a plataforma MEB, que é aquela modular para elétricos da Volkswagen. E vamos a alguns dados, são 4,80 metros de comprimento e quase 3 metros de entre-eixos. E olha só que legal, sua abertura de portas dos dois lados é elétrica, fica mais fácil de ter acesso para a cabine. Vamos dar um clique aqui para ela se fechar e a gente vai mostrar uma outra coisa, que é a portinha, claro, de carregamento. Afinal, é um carro 100% elétrico. Uma outra coisa curiosa, além da pintura aqui em dois tons, é que nós temos esses detalhes aqui. Na Kombi antiga isso aqui era para a entrada de ar, para refrigerar justamente o motor a combustão que ficava aqui atrás. Aqui a Volkswagen manteve esses detalhes para a gente lembrar justamente da Kombi antiga. Mas olha só, mantendo aquele losango que eu falei lá na frente, como característica da filosofia de design da marca. Chegamos a traseira e olha só, temos um emblema bem grande aqui, a assinatura IDBUS, que poderia muito bem ser apenas Kombi ou E-Combi, eu acho que casaria bem legal. Aqui nós temos a lanterna que cruza tudo acendendo, né? E aqui também é IQ Lite. Inclusive, uma coisa bem interessante é que nós não temos esse sistema de tecnologia na lanterna de nenhum dos carros vendidos pela Volkswagen no Brasil. Quem sabe a Kombi não seja a primeira, né? Agora a gente vai abrir aqui o porta-malas para mostrar o tamanho. Ui, passou raspando aqui. A abertura é automática e nós temos mais de mil litros de capacidade aqui, claro, tirando essa parte, esse degrauzinho aqui, né? Com ele todo limpo nós temos mais de mil litros de capacidade. Por isso aqui que é um acessório diminui um pouquinho. E se a gente tomba esses bancos na segunda fileira, chega a mais de dois mil litros de capacidade. Ou seja, dá para levar muita coisa. E agora a gente vai voltar àquela pergunta lá do início. Será que essa Kombi aqui faz os trabalhos da Kombi antiga, da nossa velha senhorinha? Bom, será que ela consegue levar bastante ovo aqui dentro? É o carro do ovo passando aqui na sua rua. Será que ela consegue levar produtos de limpeza, por exemplo? Carro dos produtos de limpeza. E a criançada na escola? Será que cabe bastante gente aqui para levar? Será que cabe uma super máquina de caldo de cana aqui? Ou dá para fazer pastéis nela? Bom, isso aí só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. O pessoal vai fazer o trabalho com bastante estilo, não? Eu falei de levar crianças para a escola e realmente a gente pode aumentar a capacidade desse carro aqui. Nós temos cinco assentos. Mas, se a gente tira esse suporte, por exemplo, e adicionar outros dois assentos, que são acessórios, né? Não aqui para o Brasil, porque essa Kombi nem chegou aqui ainda. Mas fora dele a gente tem esses opcionais. A gente consegue levar mais duas pessoas aqui atrás. Mas agora vamos ver outras curiosidades que ela tem bastante coisa interessante já aqui nessa parte de trás. Para a terceira fileira de bancos, por exemplo, nós já teríamos uma porta USB e até porta objetos. Nós temos ainda um apoia-abraço aqui que é macio e também o easter egg com a silhueta da Kombi. A gente ainda tem tomada 12 volts e um cabide aqui para levar sacolas. E a gente ainda pode acionar o engate por aqui. Pulamos aqui para dentro do carro, mas antes eu vou dar uma dica para você que está procurando trocar de carro. Sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela CARV que dá um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 anos verificados para você levar para casa um seminovo sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, acesse agora carv.com.br e garanta já seu seminovo quando, já garantia. Agora, bora falar do interior. Agora a gente está aqui com ela já ligado, não está fazendo barulho, afinal, estamos com o motor elétrico lá atrás. E a gente já vai falar dele. Olha só, telinha pequenininha aqui para o painel de instrumentos, porque ele é praticamente todo digital. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que essa Kombi é mais amiga do meio ambiente? Pois bem, não está só no fato dela ser um carro elétrico, mas também no seu acabamento interno. Afinal, essa Kombi é chamada até de vegana, porque ela não tem elementos aqui extraídos da natureza e boa parte dos seus materiais internos são reciclados. Ou seja, ela ganharia o seu joinha de meio ambiente. De origem da natureza não, de origem animal, por isso que é vegana. Igual a gente via lá na Kombi antiga, nós temos bastante plástico aqui. Mas essas faixas aqui de metal e essa também imitando madeira, dá uma boa sofisticada no visual que, inclusive, é meio minimalista aqui dentro, né? Central multimídia é bem grande, bem intuitiva, bem rapidinha de mexer. A gente tem algumas funções aqui. Essa aqui, no caso, já está traduzida para o português, no português de Portugal, no caso. Mas é uma central multimídia muito, muito legal e bem bonita. E aqui embaixo tem algumas réguas de comando, como desligar ou ligar ela, aumentar ou diminuir o volume. E também a temperatura do aquecimento ou resfriamento dos bancos. Os bancos casam bem com o visual que a gente vê lá fora. Nós temos essa parte em tecido aqui, uma cor meio amarelada, meio verde. E aqui, essa parte de couro em branco. E ele é bem macio e confortável. Ajustes sempre elétricos, ainda tem uma gavetinha aqui para apoiar bem as pernas. E no caso do motorista, a gente ainda tem massagem. Um ponto bem interessante, não temos aqui um descansa-abraço, mas temos os apoios igual poltrona para os dois ocupantes aqui da frente. E olha só que curioso, o console central sai na mão. Eita, tem rosquele aqui. Mas olha só, o volante aqui já é bem parecido com o do Volkswagen Jetta, que a gente já vê nessa nova linha de carros da Volkswagen já reestilizados. Emblema novo. E olha só que curioso, o câmbio aqui é igual de Mercedes. É aqui do lado. Aqui atrás, a gente consegue levar sim pessoas altas e não só duas, como a gente está acostumado na maioria dos carros. Leva assim três pessoas. A gente nem tem um túnel elevado aqui, assim como ali na frente. E cabe muito bem uma pessoa. Aqui, a própria câmbio já ajustou o banco um pouco mais para trás. Não para a minha altura, uma pessoa até maior. E olha só, sobra bastante espaço aqui para os joelhos e também para a cabeça. Ou seja, é um carro interessante e que casa muito bem com a proposta de levar até sete pessoas. Como na antiga Kombi, a Kombi elétrica tem um motor traseiro, motor de 204 cavalos. E ele é alimentado, né, abastecido por uma bateria de 77 kW de potência. E ela promete uma autonomia de mais de 400 km. É muita coisa. Além disso, a Volkswagen promete que a bateria seja carregada de 5% a 80% em mais ou menos 30 minutos. E se o seu carregador for super rápido, daqueles de 170 kW de potência. E além de ser um carro zero emissão, ela traz uma série de tecnologias que é meio difícil de se pensar quando a gente lembra da antiga Kombi. Mas ela tem umas bem legais e eu vou mostrar agora para vocês. Mostrar não, só explicar, afinal a gente não vai poder rodar com esse carro aqui hoje, infelizmente. Mas vamos lá, algumas tecnologias. Front Assist. Esse carro aqui, ele ajuda você a evitar uma colisão frontal, por exemplo. Aí nós temos o Lane Assist, que ajuda a manter o carro centralizado numa faixa. E nós temos o último deles e o mais interessante, que é o Travel Assist com o Storm Data. E ele é muito legal. Esse nem um dos carros vendidos pela Volkswagen no Brasil tem. E funciona mais ou menos assim. Os carros da Volkswagen vão andando pela pista e vão deixando uma série de informações. E depois, quando você passar com o seu IDBus, o carro vai fazendo a leitura dessas outras informações e vai ajudando a ter uma condução quase autônoma. Ou seja, é muito legal. Quase um ecossistema tecnológico. A Volkswagen ainda não fala quando esse carro pode chegar ao Brasil. Mas se ele está em São Paulo, aqui no Bot Show, no evento Bot Show, com certeza ele deve chegar em território nacional. Preços. A gente também ainda não sabe de preços. Afinal, a Volkswagen também não falou disso. Mas a gente pode estimar algo em torno de 400 a 500 mil reais, pensando nos carros elétricos já vendidos aqui. E o preço não é muito alarmante quando a gente compara com a sua possível rival, que é a Carnival. Embora ela seja um pouquinho maior. Afinal, o veículo da Kia já custa mais de 560 mil reais. E aí, o que acharam da Kombi elétrica? É boa como antiga? Vocês acham que vai aguentar o tranco? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E para ver mais vídeos como esse aqui, é só clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que a gente faz. Deixei dois vídeos bem legais aqui para vocês assistirem e todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem. Tchau, tchau.